Aí pronto, aí depois que eu arrumei, primeiro eu comecei a trabalhar primeiro que ele, aí depois ele arrumou outro trampo, né, numa churrasca que ele tinha, chamava Grill 23, na 23 de maio, aí inclusive ele pegou e me chamou, tinha uma mulher lá que fazia doce, que eu lavava as panelas, que eram as panelas dela lá, ela jogava as panelas com água e batia aqui na minha perna aqui, pá, água vinha e pá, batia na cara, não podia falar nada. Lá no restaurante, meio que humilhação, né? Humilhação total, moço, humilhação total, aí ela falou assim, ó, eu vou lhe levar, eu vou lhe levar, ela me chamava de cabaça, ela falou assim, eu vou te levar lá pra outra casa, falei, tudo bem, Regina, pode me levar, tá certinho lá, aqui eu tô trabalhando, tá direitinho aqui, lá tá certo, eu tenho medo de, cê sabe, né, tô com bastante medo de ir pra lá, porque vai que lá não dá certo, ela falou, não, lá tá certinho, vamos pra lá, que lá você vai, cê já vai subir de carro, cê não vai lavar panela não, cê vai lavar prato. Mas aí já foi bom, pô, porque aí daí eu já saí da panela, de lavar panela e fui lavar prato. Porque já é menos pesado, né? É, já é menos pesado, entendeu? Aí dali, dos pratos, aí eu passei pra trabalhar dentro da cozinha, aí da cozinha, eu fui pra trabalhar no salão, do restaurante, né? Tudo na vida é o quê? Você ter um, você ter a boa vontade, você se esforçar, então o cara viu que eu... Era esforçado. Era esforçado, ele foi e me tirou dos pratos, me colocou pra ajudante de cozinha, aí de ajudante de cozinha o gerente viu, falou assim, ó, eu vou levar, vou levar você pro salão. Você quer ir pro salão? Eu falei, eu quero, aí comecei a trabalhar e tudo, e foi desse jeito a minha vida. O último carro que tu trabalhou no restaurante já foi só salão mesmo? Foi salão, aí depois, aí eu fui trabalhar em churrascaria, eu fui trabalhar de churrasqueiro. Olha aí. Fui trabalhar de churrasqueiro, aí trabalhei de churrasqueiro, aí trabalhava de churrasqueiro e tocava nos bazinhos. Aí gravei o meu primeiro CD. Mas como é que isso é essa transição de tu tá trabalhando de churrasqueiro e a música já entra na tua vida aqui dentro de São Paulo já? Pra tu entrar no meio artístico assim? Então, aí tudo começou assim, eu trabalhava tal, 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 e tinha um tecladinho, né, em casa, e um dia chegou uns amigos e falou assim, hoje você já toca, você tá tocando quatro músicas aí de Robério, você vai hoje tocar. Mas o teclado foi, tu comprou alguém que te apresentou? Não, aí já foi, eu comprei. Comprou. É, já foi, eu comprei. Aí aprendeu sozinho mesmo, na tora, a tocar? Fui aprendendo ali, ranhando ali, tal, 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 na tora. E aí esses caras, esse cara chegou e falou, não, eu falei, não moço, eu não vou tocar, eu não sei tocar, eu só sei essas quatro músicas aqui, ranhando aqui, mal, mal. Ele falou, não, vai, o povo quer ir, me levou pra um boteco, rapaz, e depois daquele dia ali, foi que eu falei assim, rapaz, eu vou continuar nesse trem aqui, esse negócio aqui é bom, o povo gostou, aí daquele dia, foi onde o meu, ele pegou e me pagou 30 reais. Nesse primeiro show? Nesse primeiro show. Tu falou, opa. Eu falei, opa, estourei, 30 reais, aí eu comecei, aí os outros barzinhos começaram a chamar pra poder tocar, tal. Aí eu fui tocando, fui tocando. Mas a tua inspiração naquela época ali era Robério? Robério. Robério. Tá, diga, as quatro músicas que tu aprendeu primeiro a tocar foi dele, né? Foi, Robério. Lembra as músicas que era? Era Volte Amor, Tem Dó Pequenininha. É, amor, eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Foi as quatro músicas dele, a outra agora eu não lembro agora, mas eu sei que foi as quatro músicas dele, Robério. Que ano que era mais ou menos já, Sorói? Aí já foi em dois mil, em dois mil e quatro. Em dois mil e quatro. Em dois mil e quatro. O Robério tava no auge. Tava no auge. Ali foi onde eu gravei o meu primeiro CD. Em dois mil e quatro. Aí eu gravei o meu primeiro CD. Gravei o primeiro CD. E o primeiro CD eu vendi pros amigos. Eu falei, ó, o negócio tá indo. É só de você ter gravado o primeiro você já fica feliz, né, velho? Já fiquei feliz. Aí gravei o segundo CD. Não tocou. O primeiro tocou alguma vez? Tocou. Primeiro eu consegui vender, eu fiz mil cópias. Mil cópias de CD e vendi. Olha, massa, interessante. Foi, vendi. Trabalhando e tal. Primeiro CD e vendi. Aí gravei o segundo, volume dois. Aí não vendi nada. Eu falei, vixe Maria. Agora tá ruim. Aí não vi tocar, morava. Morava assim, tinha uns bar assim por perto. Não vi tocar, nada. Aí eu falei, esse CD não vai não. Aí corri. Falei, vou gravar outro CD. Aí gravei outro CD. Mas só tirando do teu bolso mesmo pra... Só tirando do bolso, trabalhando ali, trabalhava na churrascaria e juntava o dinheirinho pra ir lá pra poder gravar o CD. Aí os caras chegou, me ajudou também bastante, fazia um preço, né... Acessivo. É, tipo, cobrava 30% do valor, né, pra poder me ajudar, né... Aí eu gravei o volume três. Aí começou a tocar. Começou a tocar em Minas Gerais. Começou a tocar no Maranhão. Aí já fui fazer uma viagem pro Maranhão. Uau. Vamos lá.